Música Atualmente temos 170 crianças e também trabalhamos no centro de informática, onde são promovidos cursos e onde os alunos da escola primária e do liceu podem fazer os trabalhos de casa. Música Este auditório é um salão multiuso. Ele é usado para as aulas de música, às vezes para encontros, atividades desportivas ou eventos culturais. Tem que ser utilizado para tudo, mas gostaríamos que fosse um espaço físico, dedicado exclusivamente para a Palavra de Deus, porque até agora este lugar tem sido como um centro de evangelização, mas com muitos outros usos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Recordamos, hacemos silêncio e fememos como niños educados. Para nós, a infância é uma fase importante, porque acreditamos que é nela que reside a esperança para a mudança, para um país melhor. A nossa fundadora, a Madre Carmen, costumava dizer que temos de educar as crianças de uma maneira integral, a razão e o coração, porque assim como ela dizia, um país onde se invista no desenvolvimento, na educação e na formação da pessoa humana, é um país com futuro, com esperança, se não, está tudo perdido. Por isso, penso que o progresso de uma nação se faz através das crianças, através da educação e da formação do seu caráter. A cruz mais pesada no bairro de Elamoran é, sobretudo, a situação das famílias divididas. Muitas vezes, a mãe tem de ser mãe e pai. A mãe tem que ir trabalhar e os filhos ficam sozinhos, sem ninguém para cuidar deles, nem pai, nem mãe. É comum as mães serem agressivas com seus filhos e, às vezes, até lhes queimam as mãos com o ferro, porque eles quebraram alguma coisa ou bateram no irmão mais novo, ou algo assim. Algumas vezes, as crianças vêm até nós muito maltratadas, com marcas de agressões. A cruz tem origem no fato de algumas casas estarem grudadas umas às outras e isso gerar problemas entre os vizinhos. Há muita violência. Por ser uma região com uma população inconstante, as famílias estão em permanente mudança para outros lugares. Acabam vivendo num quarto pequeno com uma cunhada ou uma vizinha. E isso provoca conflitos entre si. E assim, se veem obrigados a sair. Ou talvez tenha havido uma agressão. Alguém matou um rapaz. E porque houve uma testemunha, tem de se mudar. Esta foi sempre uma região com uma população em constante mudança. Me dei conta de que não vamos nos livrar da pobreza nem da violência de forma imediata. Mas há processos que, aos poucos, estão dando frutos. Para mim, o significado de ressurreição é a forma como se agarram a Deus como um tesouro. Quando vejo que as famílias se mantêm fiéis a Deus como um tesouro, então os problemas ficam menores. As mães já não são tão violentas. Ganham uma nova serenidade, uma nova paz para educar os filhos. A mãe, tocada pela palavra de Deus, tocada pela fé, torna esses problemas menos difíceis. Até a fome é mais fácil de suportar. A gente aprende a partilhar e a sofrer com mais esperança. O principal é que as pessoas se agarrem a Deus como algo precioso. É esse o sentido da esperança. Estamos aqui como peregrinos e a nossa vida não é apenas sofrimento, mas esperança. Cristo está com eles e também sofre com eles. Então, as pessoas mudam ao ver-se abrir para elas um horizonte de esperança cristã, um horizonte de ressurreição. Quando rezo ao Senhor, eu diria que todas as manhãs elevo o meu coração em louvor ao Senhor, louvando e glorificando a Deus em nome de toda a criação, de toda a humanidade em nome das pessoas, concretamente aqui do bairro. Depois, no final do dia, quando me recolho, entrego ao Senhor todas as pobrezas, as riquezas, as dores e os sofrimentos da humanidade, em particular das pessoas com quem lidei durante o dia. E as entrego ao Senhor e falo com ele sobre a sua situação e vejo que o próprio Senhor também sofre com elas. Por isso, é como lhe oferecer o sofrimento da humanidade e também o louvor da manhã. A cruz que está do lado de fora da igreja é de madeira de mogno, da nossa escola em Bolívar. É também um trabalho de periferia que começou num antigo lixão em Bolívar. Por essa razão, quisemos colocá-la neste lugar, de onde Cristo olha e acompanha o bairro, mas também toda a cidade, como aquele que une todas as classes sociais. E é Ele quem nos acompanha e está conosco, de braços abertos, numa atitude de acolhimento a todos. E é ele quem nos acompanha e está conosco.